Olá pessoal, tudo bem? Aqui foi o Victor, e hoje pessoal, nós vamos fazer mais um gameplay aqui, certo pessoal? De como é mesmo? De Super Mario Bros. 3, né pessoal? Aqui no Super Mario Bros. 3, né pessoal? Na coletoria Super Mario Bros. 3, certo pessoal? Então vamos lá, né pessoal? Vamos lá, pessoal. Tinha um pouco, né pessoal? Então pessoal, eu não sei também, né? Tipo, ah sei lá, pessoal. Não quero ver o vídeo também, né pessoal? Então, a gente vai fazer só fazer 3 do castelo, certo pessoal? Que não sei lá, né? Só fazer 3 com muita coisa também, ó pessoal. Então vamos lá, né pessoal? Ah, maluco! Já tá me salvando, pessoal. Porque o beijo é difícil de matar, né pessoal? Isso! Meu deus! Tá bom pessoal, então, não tem muita maldade pessoal, não tem muito não, né pessoal. O único mesmo pessoal, é que ela faz a caserna, ela, meu deus, vai ser chata, vai ser chata. Ai meu deus, olha só pessoal, essas chatas começam a ouvir pessoal. Eu não sinto muita vontade nem de gravar pessoal, nem de jogado pessoal. Mas eu tenho que ir né pessoal, eu já deserrei isso aqui no ZBA né. Mas o vídeo não pode ficar muito longo né pessoal. Só foi tentando aqui pessoal, eu vi que o vídeo vai aqui no blog, só terminou o vídeo pessoal, não tem problema. Mas é pessoal, isso aqui eu vou tomar um risco pra vocês pessoal. Uma vez é pessoal, essa linha melhor for uma espécie, uma pessoa né. E o que acontece pessoal, ai meu deus. Os controles pessoal, é bem diferente dos atuais né pessoal. Qualquer espécie atual né pessoal. É bem diferente dessa pessoal, é bem mesmo né. Merda. E tipo assim, você não dá pra frente e pra trás, não tinha analógico né. Uma depende, você não dá pra frente e pra trás. Só que o direto e esquerda pessoal, você servia pra virar pessoal. E ai acho que eu gosto de um e o R do um, que movia você. Mas dá pra mexer no controle lá né, tudo. E o X atirava, o Y por lá, tem um grupo lá. E outras coisas né. E pensando bem pessoal, tá muito difícil né pessoal. Mas eles não querem que eu fique longo ou não pessoal. Não querem mesmo que fique longo pessoal. A ultima coisa que eu quero é que o meu vídeo fique longo. Ai. Então pessoal, a gente vai passando os dois mundos né pessoal. Vai ficando mais difícil né pessoal. E. Vai ficando mais difícil né pessoal. Pessoal mesmo. E os vídeos vão ficando mais longos também né. A não sei que eu faça uma coisa. A não sei que eu faça uma coisa. A não sei que eu faça. Que eu minimize. Onde a gente faz isso que eu vou passar no vídeo. Tá pessoal. Eu não sei que eu faça isso. Mais né pessoal. Não mais é isso pessoal. Mas a alfa não é bom né pessoal. Não sei. É. 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 Eu sei lá né pessoal. É. 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 algum da outra 1ª. É. 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 É É. 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 eu tenho problemas com o controle né pessoal, eu vou jogar os games né pessoal, depois né, mandar um fono, a espécie 1 né pessoal, vou ver o que eu acho né pessoal, e aí depois se eu conseguir zerrar pessoal, se eu conseguir zerrar tá, pode ser que eu pegue a sair no canal depois, mais tarde né pessoal, e, dá vontade de terminar sair por aqui né pessoal, não vou não né pessoal, vou até onde der, né, porque eu não vou parar se não der malha pra eu conseguir jogar pessoal, o game, não acaba saindo né pessoal, o que mais acaba, se eu não conseguir jogar mesmo, se eu não conseguir zerrar né pessoal, que que acontece né, é, e isso pessoal, de quantos minutos tá, 8 ainda, ainda, me deve ser assim mesmo né pessoal, eu sei lá, tem vários dias de cárcerela ser pior né, e ainda mais de 20 minutos, sabe né pessoal, então pessoal, já estou falando pra aqui mesmo pessoal, porque eu já vou começar, eu tenho mais vídeos pra aqui mesmo, certo pessoal, então save state, certo, então pessoal, muito obrigado a todos que assistiu, pra um vídeo até aqui, até aqui mesmo, até aqui, tá pessoal, já vou ensinando pra aqui mesmo, certo pessoal, então pessoal, se gostaram, deixa o like, se gostaram mais ainda, favorita, comenta com a gente, tá pessoal, se ajuda muito a divulgar, avaliar o vídeo aqui no canal, certo pessoal, também se inscreva, tá pessoal, no caso, se inscreva, no canal, cadê, meu Deus, valeu e falou, do mundo do mundo